As crianças da periferia de São Paulo que estão aprendendo várias habilidades por meio de um projeto desenvolvido para ensinar programação robótica. Olhares atentos, raciocínio rápido, um pouco de descontração e claro, muita vontade de aprender. A linguagem da programação pode até ser complicada, mas o Cristiano, de só 8 anos, já tirou de letra. As programações são fáceis, até as difíceis vai ser muito divertido. Apesar do nome, os jovens hackers, nada tem a ver com invadir computadores ou roubar dados. Aqui, a garotada aprende programação de computadores e robótica educacional. Ah, e o mais interessante, tudo de forma lúdica, com essas bananas que funcionam como uma espécie de teclado musical. As nossas atividades, elas são sempre lúdicas, então eu não acredito no aprendizado sem a diversão. E a gente trabalha principalmente três pilares, que é o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a criatividade. Então, dessa maneira, a gente está preparando o jovem para o futuro. Um dos recursos de aprendizagem é o microbit, uma pequena placa eletrônica que pode ser programada de várias formas e que foi desenvolvida no Reino Unido justamente para tornar acessível para as crianças o complexo universo da programação. Independente de qual profissão ele irá desempenhar, essas três competências, raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe, elas serão fundamentais. Ah, e sabe aquela brincadeira do pedra, papel e tesoura? Aqui, eles brincam, mas de um jeito mais moderno e bastante educativo. O projeto já existe há quase dois anos e já atendeu mais de mil crianças. Além de ajudar a garotada a desenvolver habilidades técnicas e práticas sensoriais, aqui também se aprende a trabalhar em grupo. Hoje, já são duas turmas formadas com crianças e adolescentes com idades entre 8 e 14 anos. As aulas acontecem uma vez por semana e têm duração de uma hora e meia. O Arthur, de 9 anos, já tem até uma ideia do que fazer quando crescer. Eu me vejo no futuro como engenheiro robótico. Você utiliza as coisas que você aprende aqui em casa? Sim, minha mãe conseguiu colocar scratch lá no meu computador e o tempo todo eu estou criando um novo jogo. Ajuda com algum problema de computação, eu já consigo mexer bem.